Música Está começando o resumo da semana. Após recesso legislativo, vereadores retornam os trabalhos na Câmara Municipal. A abertura da sessão foi feita pelo presidente da casa, o vereador Jorge Felipe. Dê por aberto o primeiro período ordinário de sessões da terceira sessão legislativa da nona legislatura. A convite do presidente, os parlamentares Tereza Berger, Tânia Bastos, Verônica Costa e Reimão achiaram as bandeiras do município e país ao som do hino nacional. Durante a sessão, o chefe de gabinete da prefeitura, Luiz Henrique Sanson, prestou conta das ações do executivo nas áreas de saúde, transporte e educação no exercício do ano de 2014 e fez previsões para o ano de 2015. Neste mesmo ano, mais 15 escolas passarão para o sistema de turno único. Atualmente, 20,16% dos alunos da rede municipal são entendidos em turno único. E esse ano, a casa inicia com muitas mudanças. A começar pela mesa diretora, o presidente continua sendo o vereador Jorge Felipe, mas há novidades. Veja a lista completa. Além do vereador Jorge Felipe, completam a lista os parlamentares, Carlos Caiado e Renato Moura, como primeiro e segundo vice-presidentes. Professor Woston e Laura Carneiro são, respectivamente, o primeiro e segundo secretários. E Alexandre Esquierdo e Dr. Eduardo Moura completam a relação com o primeiro e segundo suplentes. E a nossa equipe foi conversar com o primeiro secretário, o vereador professor Woston. A repórter Luciana Cabizieri tem mais detalhes. Quais as expectativas dos trabalhos da primeira secretaria? Bom, temos como expectativa aqui na secretaria, Luciana, primeiro fazer um trabalho de observação e tentar fazer uma grande reformulação, uma grande remodelagem aqui nesta casa. Passando pela uma espécie de uma reforma no anexo da casa e uma restauração aqui nesse palácio. A Câmara de Vereadores, representada aqui pelo Palácio Pedro e Ernesto, é provavelmente um dos grandes marcos da história desse país. Nós estamos aqui, nós somos o centro do corredor cultural, que é um grande corredor cultural aqui da cidade do Rio de Janeiro. E uma das etapas da reformulação desse palácio, uma das etapas da reformulação da Câmara de Vereadores é tentar fazer uma integração. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, museus, transformar a Câmara de Vereadores em alguma coisa que seja uma das referências culturais dessa cidade. E as mudanças não foram apenas na mesa diretora. Cinco vereadores, no total de 51, assumiram mandato na casa e alguns já são conhecidos. O parlamentar, professor Célio César Luparelli, assumiu no lugar de tio Carlos, que foi eleito deputado estadual. Babá vai substituir Eleomar Coelho, que também foi para Lerge. Já o vereador Zico foi empossado na vaga de Cristiane Brasil, que foi eleita deputada federal. E, por fim, professor Rogério Rocal assume o posto, que era de Luiz Carlos Ramos, que também foi para a Câmara Federal. Quem retorna à casa é o vereador Ivanir de Melo para o seu quarto mandato. Ele assumiu a vaga de Marcelo Queiroz, que se tornou secretário municipal de administração. Em 2012, foi promulgada a lei que trata da climatização das escolas públicas. Ela é de autoria dos parlamentares Reimon e Paulo Pinheiro, e do ex-vereador Eleomar Coelho. Quase três anos em vigor, a lei não é cumprida. A cidade do Rio de Janeiro possui 1.450 escolas, e 50% delas já estão climatizadas, segundo a Secretaria de Educação. Os vereadores contestam essa informação. Imagina o que é professores convivendo com 30, 35, 40 alunos em sala de aula, sem ter ar-condicionado, e sem ter, muitas vezes, nem mesmo o ventilador funcionando, e, às vezes, falta o ar-condicionado, falta o ventilador, e a janela do basculante da sala de aula está emperrada. A temperatura deve estar, segundo diz a norma reguladora do Ministério do Trabalho, entre 20 e 23 graus. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, cada escola está liberada para instalar o ar-condicionado de acordo com o seu orçamento. Mas o grande problema é em relação à infraestrutura, pois a maioria das escolas tem um sistema elétrico antigo, e a Light não libera o aumento de carga que é necessário para a instalação desses aparelhos. É claro que escolas mais antigas não vão suportar 10, 15 aparelhos de ar-condicionado, e isso já se sabe desde 2012. O carnaval acabou, mas continua sendo tema aqui na Câmara. A vereadora Tereza Berger disse em plenário que vai propor CPI para investigar a polêmica do financiamento ao desfile da Beija-Flor, que foi a campeã desse ano. Como é que chegaram esses 10 milhões à Beija-Flor? Afinal de contas, quem foram os doadores? Foi um ditador sanguinário o presidente da Guiné Equatorial? Ou foram as empreiteiras? Esse dinheiro veio de onde? Será que também veio da Operação Lava Jato? Para aprovação da CPI é necessária a assinatura de 17 parlamentares. Veja outro destaque dessa semana na Câmara Municipal. A rede municipal possui mais de 10 mil alunos especiais. Para o vereador Paulo Messina, a prefeitura precisa realizar concursos para professores que trabalhem exclusivamente com a inclusão. Um dos grandes empecilhos que nós temos hoje à inclusão, à qualidade da inclusão, é a falta de mediação escolar. O agente de educação especial, além de ter a mediação escolar, antes de qualquer coisa, ele é aquele servidor que dá ao pai a segurança de querer confiar no processo da inclusão. Parlamentares devem divulgar nos próximos dias os integrantes das comissões permanentes. Aqui no Resumo da Semana, você vai conhecer o trabalho que cada uma delas realiza. Ao todo, são 23 comissões que tratam de temas do cotidiano, como, por exemplo, educação, saúde, transporte, meio ambiente e pessoas com deficiência. Essas comissões são responsáveis pelo parecer de projetos na casa, além de realizar debates e audiências públicas com entidades da sociedade civil. A partir de agora, as sessões no plenário podem ser acompanhadas pelos smartphones. Além das sessões, estará disponível toda a produção de conteúdo da casa e você vai poder conhecer um pouco mais os vereadores e os trabalhos das comissões, além, é claro, de se manter muito bem informado. O aplicativo da Câmara Municipal pode ser baixado na versão Android e iOS para iPhones. O resumo da semana está chegando ao fim. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site, camara.rj.gov.br. Até a próxima!